A cidade de Grajaú, em 2021, marcou dados elevados de acidentes automobilísticos na BR-2000 e perímetro urbano da cidade. Foram 233 pessoas acidentadas em Grajaú e dessas, 41 foram vítimas fatais do trânsito, seja pela imprudência, embriaguez ao volante ou outro tipo de barreira. O fato é que esses dados nos preocupam, essas informações nos preocupam. As informações foram obtidas para nós, esses detalhes da quantidade, através do sistema Sigma e de boletim de ocorrências lavrados na delegacia de Grajaú. E foi com essa grande preocupação de ver nossos amigos, parentes e até mesmo pessoas desconhecidas morrendo que a equipe do Grajaú, em foco, através da nossa direção geral da Visual TV Web, encaminhou ao nosso amigo deputado federal JP, em Brasília. Um amigo da nossa equipe, deputado federal JP, lá na capital Brasília, nós encaminhamos um ofício direcionado ao DENIT, pedindo com máxima urgência a sinalização da BR-226 no perímetro urbano da cidade. O documento enviado por nós diz o seguinte, é esse documento que está marcado aqui, que você vê. Eu vou trazer o que diz o ofício aí, através do deputado, que nós encaminhamos em prol de Grajaú, porque a gente está cansado de ver as pessoas morrerem, os nossos amigos, e ninguém fazer nada. Então o documento diz o seguinte, Ilustríssimo senhor doutor Antônio Leite dos Santos Filhos, diretor do DENIT, na oportunidade de cumprimentar a vossa senhoria, e no escopo de informar, auxílio e explanar as demandas do Estado do Maranhão, singularmente na cidade de Grajaú, solicito a viabilidade, em caráter de urgência, à realização das obras similar na construção de rotatórias nos locais abaixo, uma vez que os mesmos são constantes ceifadores de vidas em acidentes devido ao mau fluxo rodoviário existente. Locais dos acidentes, entroncamento da BR-226 com a MA-006, sentido a cidade de Formosa da Serra Negra. Entrada do terminal rodoviário da cidade de Grajaú, na BR-226. A entrada para o centro da cidade, na BR-226, próximo à ponte, ali no setor da Praça Ferreira Lima. Entrada do bairro Trisidela, ali no cruzamento da BR, quem desce a ladeira, a gente sabe a quantidade de acidentes próximo à antiga guarita da polícia militar ali, viu? E também próximo à lotérica do bairro Canoeiro, o entroncamento que sai ali da lotérica, quem cruza a BR-226 em direção ali ao nosso amigo Pedro Torres, em direção ao restaurante popular, viu? Tem muito acidente ali, quando num piscar de olho, você se assusta e já foi atingido. E também o entroncamento da MA-006, sentido a cidade de Arame, lá próximo ao posto de combustível. Essas são as localidades da qual nós reivindicamos através do deputado. E continua, outro sim, ressalto que os acidentes com vítimas fatais nas localidades citadas, ao Luris, né? De uma estatística considerada elevada, fazendo-se necessário, urgente, a realização das obras, como rotatórias, lombadas, quebra-molas, semáforos e etc. A gente pede também aí as rotatórias, as lombadas, lombadas eletrônicas, inclusive, aquela que faz a contagem da velocidade, né? E também as lombadas físicas, que é o quebra-mola, que o carro passa. Então, para evitar a perda de mais vidas nas confluências descritas, sem mais, e contando com a sua singular atenção, sempre dispensada a este gabinete de antemão, agradeço. José Valdo, JP, deputado federal. Esse documento encaminhado ao DENIT. No canto, você vê o carimbo. Está um carimbo lá no canto. É o carimbo do diretor do DENIT, que pede aí um prazo já para enviar uma equipe, para verificar os lugares, os lugares citados por nós, com essas estatísticas, aí neste documento. É a nossa preocupação. É a equipe do Grajaú em Foco, que traz as informações das tragédias, mas também a gente tenta buscar uma solução para o nosso povo. Algo que talvez não tenha o conhecimento, nenhum outro político, se tem um documento pedindo essa situação para Grajaú, essa questão das rotatórias e sinalizações semafóricas, a sinalização do redutor de velocidade, talvez se tenha, nós não temos conhecimento. Mas, mas se realmente, como o DENIT já disse, que vai fazer um levantamento para enviar os homens, para verificar a situação e futuramente fazer, quando sair, porque a gente sabe que é um pouco demorado, quando sair, já está aqui, nesse estúdio, o pai da criança. Não vai aparecer nenhum outro pai, não, com documento dizer, não, você está vendo aqui o documento. Já está aqui nesse estúdio, o pai da criança, que é a equipe do Grajaú em Foco, é a equipe da Visual TV Web, através do nosso diretor-geral, Eleomar Lima Ferreira, tá? A gente está dando o pontapé inicial dessa situação para ver se a gente ameniza essa questão de mortes na cidade de Grajaú. Está aqui. Recebemos o sinal verde. Agora é só aguardar. Certo? Muito bem. Agora é só aguardar.